Fala colorados aqui do canal, bem vindos aqui a mais vídeo, hoje eu retorno sobre novas informações junto ao Internacional O Internacional que vai jogar neste domingo contra o Palmeiras, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro O Inter que ainda tem um jogo a menos e deve pagar esse jogo no meio de semana contra o Red Bull Bragantino E no vídeo de hoje eu vou te trazer aqui os principais detalhes, as principais informações do vídeo de hoje Exatamente deste sábado, o Internacional que vai viajar no dia de hoje para São Paulo para poder enfrentar o Palmeiras Jogo que será válido, como eu já falei, pela 27ª E o Inter que deve ter nomidades para esse elenco, Edenilson, jogador que jogou pela seleção brasileira na vitória contra o Uruguai por 4 a 1 O Edenilson entrou aos 42 minutos no segundo tempo e ele deve estar na delegação e deve jogar esse jogo como titular E ao que tudo indica ele deve conseguir jogar aos 90 minutos Até porque contra a seleção ele entrou apenas nos 42 minutos finais do jogo Então já estava um jogo mais amorcegado, ele não se desgastou tanto E por causa disso ele deve começar como titular no Internacional Além de tudo isso eu vou te trazer informações voltadas sobre Gabriel Mercado O zagueiro que vem tornando cada vez mais titular e ainda com a indisposição do Bruno Mendes Com a lesão na coxa direita e ainda vai ficar fora por mais algumas rodadas O Gabriel Mercado vem se tornando o novo zagueiro do Internacional titular até o momento Também vamos falar sobre a cirurgia de Sarrafiora O Sarrafiora que rompeu os ligamentos do joelho E eu vou te trazer informações novas sobre o Sarrafiora e o futuro no Internacional Além de tratar sobre Marcos Guilherme, atacante que ainda pertence ao Internacional Se muitos acham que o Inter se livrou do Marcos Guilherme, não Ele ainda pertence ao Internacional e ao que tudo indica ele deve retornar para a próxima temporada Mas antes de a gente começar e principalmente falar sobre esse assunto Eu peço primeiramente para tu deixar o teu gostei Que ajuda muito esse vídeo a chegar cada vez mais colorado e te inscrever nesse canal Já que faltam menos de 70 pessoas para a gente ter uma meta de 10 mil colorados até o final desse mês Então não perde tempo e te inscreve nesse canal, ok? Então agora sem mais enrolação, bora para esse vídeo que tá recheado de informações Junto ao Internacional e principalmente sobre a Gabriel Mercado Bom, então vamos começar o vídeo de hoje falando primeiramente sobre Gabriel Mercado Jogador de 35 anos de idade, jogador de Copa do Mundo 2018 Jogador que estava no Sevilha da Espanha Estava agora no último clube lá no Qatar, junto lá no Alrayan Clube que foi treinado pelo técnico de Jogaghi E ele chegou no Internacional, começou ainda fora de forma Conseguiu voltar a sua forma física ideal E ele vem jogando os 90 minutos agora nos últimos jogos do Internacional E vem fazendo bons jogos, né? Ele que não é um zagueiro muito alto Tem apenas 1,81m, não é uma altura ideal para zagueiros Zagueiros tem que começar apenas em 85 Assim como o Bruno Mendes também é um zagueiro mais baixo Mas ele vem fazendo bons jogos Vai deixar muito bem claro que o Gabriel, o Mercado é muito Mas muito superior a Lucas Ribeiro e a Gabriel Que foi dois zagueiros que nos impiraram erros nas últimas temporadas E o Gabriel Mercado e o Bruno Mendes conseguiram tranquilamente recuperar esses erros E eles são dois bons zagueiros E o Gabriel Mercado deve ser titular novamente nessa partida Contra o Palmeiras e deve fazer dupla de zaga com o Vitor Cuesta Até porque o Bruno Mendes ainda sente lesão na sua coxa direita Ele que teve um desconforto na coxa direita Ainda no jogo contra a Chapecoense Então é um jogador que ainda não conseguiu voltar de forma ideal E por causa disso, ao que tudo indica, ele só deve conseguir ficar no banco de reservas Contra o Red Bull Bragantino Ou conseguir ficar como titular pelo menos em alguns minutos daquela partida Então por causa disso, o time do Internacional deve ser composto por Daniel, Saravia, o Gabriel Mercado, o Vitor Cuesta e o Moisés Deve ser o lateral esquerdo Moisés que está quase pendurado novamente No meio de campo com o Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso Um pouco mais à frente com o Patrick, Tyson e Edenilson Deve retornar esse time E Maurício deve ir para o banco de reservas E no ataque devemos ter o nosso artilheiro O artilheiro do Campeonato Brasileiro Com 11 gols nessa atual temporada Ele e o Roberto deve ser o nosso centroavante Como opção no banco de reservas Devemos ter Matheus Gadorini, Gustavo Maia Devemos ter também a novidade novamente que é Carlos Palacios Que deve estar nesse banco de reservas Já que ele também está retornando da seleção chilena Além de outros jogadores como Caio Vidal Jogadores com Maurício, Johnny Bosquilha E também Kaique Rocha Além do Zé Gabriel Que entrou até no jogo contra o Fortaleza No jogo contra a América Mineira Se ninguém percebeu, ele entrou naquela partida Então, agora falando sobre Sarrafiore, sim, Sarrafiore Que teve uma lesão de joelho Rompeu os ligamentos do joelho direito Igual a lesão que teve o Paulo Guerreiro Igual a lesão que teve o Bosquilha Igual a lesão que teve o Sarave Ele fez a mesma coisa no Vasco da Gama Ele fez a sua cirurgia no dia de ontem Ocorreu tudo certo E o Vasco já prolongou o seu empréstimo com o Internacional Agora o empréstimo do Sarrafiore é válido Até o dia 31 do 12 de 2022 Ou seja, ele vai ficar mais um ano no Vasco da Gama E é quando ele tem o seu contrato se encerrando no Internacional Ou seja, ao que tudo indica Ele deve ficar no Vasco da Gama Até o prolongamento do contrato De se encerrar no Internacional E aí o Inter vai ficar livre do Sarrafiore Para sempre Então, o Sarrafiore vai fazer todo o seu tratamento Lá no Rio de Janeiro Tudo no CT do Vasco da Gama E vai ficar todo esse ano lá no Rio de Janeiro E todo o próximo ano Até porque ele renovou o seu empréstimo Ao que tudo indica O Sarrafiore deve retornar apenas em maio do ano que vem Já que essa lesão demanda cerca de 6 a 7 meses Dependendo até 8 meses Que foi exatamente o que ficou fora O Bosquilha, o Sarabia, o Guerreiro E também agora o Rodrigo Moledo Ok? Então, deu tudo certo com o Sarrafiore Para quem gosta do Sarrafiore Eu gostava do futebol do Sarrafiore Infelizmente não deu certo no Internacional A sua lesão ocorreu muito bem E deve voltar com as formas normais E deve continuar jogando lá no Vasco da Gama Ou na Série B Ou na Série A Dependendo de qual divisão o Vasco tiver na próxima temporada Agora, vamos falar sobre o assunto principal desse vídeo O assunto que pode deixar você com um pouco de medo Até porque ele não teve uma boa passagem pelo Internacional Vamos falar de Marcos Guilherme Ponta que chegou em 2020 do Internacional Lá do Alueda da Arábia Saudita O Internacional pagou cerca de 2 milhões de dólares Pela contratação desse jogador E vamos falar ele exatamente no tópico de agora Então já deixa o teu gostei e te inscreva nesse canal Se tu ainda não é inscrito Bom, falando sobre Marcos Guilherme O atacante que foi impressado nessa temporada para o Santos Jogador que não recebeu muitas oportunidades Nem pelo técnico Abel Braga E nem pelo técnico Miguel Ramírez E é um jogador que vem sendo cada vez mais Utilizado como ala direito Lá no Santos, sim Ele virou ala Quase lá uma espécie de lateral Lá no Santos Um cara mais marcador E ele vem recebendo muitas oportunidades Ele é titular incontestável por lá Só que temos um pequeno problema Com a situação do Marcos Guilherme Como ele tem o seu contrato acabando agora Em dezembro No Santos Não no Internacional O Santos teria que pagar Uma compensação financeira Para adquirir esse jogador E essa compensação financeira Estaria na casa dos 2 milhões de dólares Só que todo mundo sabe a situação financeira do Santos Que aliás, o próprio Santos Ainda deve cerca de 5 milhões Do Leandro Damião para o Internacional Ainda deve cerca de 15 milhões Pelo Eduardo Sartre Só aí já são 20 milhões Que o Santos está devendo para o Internacional E não faria o menor sentido o Santos Comprar por mais 2 milhões de dólares O Marcos Guilherme Sendo que nem pagou as dívidas Com o Internacional Das antigas negociações Ou seja O Santos não vai conseguir Comprar esse jogador Pelo menos Não na situação de momento E ele deve retornar Para o Internacional Para a próxima temporada Aí o técnico O Thiago Guilherme Vai ter duas opções Ou utilize esse atleta Começa a utilizar No gauchão Ver se gosta desse atleta Ou não utilize E tenta emprestar Para outro clube Do futebol brasileiro Ou do futebol internacional Mas aí já seria Uma dificuldade um pouco maior Até porque é um jogador Que até faz um bom Campeonato brasileiro No Santos Dá para se dizer Que ele até faz Um bom campeonato Mas não é um excelente Campeonato Como faz o Nathanael Por exemplo Que faz um excelente Campeonato brasileiro No Atlético Goianiense O caso do Marcos Guilherme É diferente Então aqui tudo indica Ele vai retornar Ao Internacional E aí vamos ficar Nas mãos de Diego Guilherme Para ver se ele vai Querer utilizar ele Ou se vai querer Botar para frente Aí o Internacional Vai ter que emprestar Para outro clube Ok? Então temos que ficar Bem de olhos abertos Bem preocupados Porque o Marcos Guilherme Foi um jogador Que não teve boa passagem Aqui pelo Internacional Mas daqui a pouco Ele volta e volta Bem no Internacional Por que não né? Sempre bom dar uma chance Novamente Ok? Então vou ficando Com esse vídeo por aqui Espero que tenha gostado Se tu gostou Deixe teu gostei Te inscreve no canal E eu volto às 5 horas da tarde Sobre novas informações Do nosso Colorado Então valeu Falou e fui